Mãe não quero ser prefeito, não pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais, hoje sozinho eu sou capaz Quero me derrubar ao azar Mãe não quero te provar nada, eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra-me ao mais Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me enverteu o medo Morreu de pintura de uma coisa Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou fascinado Sou cowboy, cowboy fora da lei Lando de idos, só existe um juiz E quem quiser, que aqui virá uma história por vocês Mãe não quero ser prefeito, não pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais, hoje sozinho eu sou capaz Quero me derrubar ao azar Mãe não quero provar nada, eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra-me ao mais Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me enverteu o medo Morreu de pintura de uma coisa Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou fascinado Sou cowboy, cowboy fora da lei E quem quiser, que aqui virá uma história por vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou fascinado Sou cowboy, cowboy fora da lei E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Lando de idos, só existe um juiz E quem quiser, que aqui virá uma história por vocês Uau!